Você pode até tentar Mas não vai me derrubar Sua chance já perdeu Agora o sucesso é meu Você fica, vai embora, vê se não demora É minha hora de brilhar Chora, baby, chora Você já perdeu Eu sou sucesso agora E se deu bem fui eu Chora, baby, chora Você já perdeu Eu sou sucesso agora E se deu bem fui eu Você pode até tentar Mas não vai me derrubar Sua chance já perdeu Agora o sucesso é meu Você fica, vai embora, vê se não demora É minha hora de brilhar Chora, baby, chora Você já perdeu Eu sou sucesso agora E se deu bem fui eu Chora, baby, chora Você já perdeu Eu sou sucesso agora Agora chora Agora chora E se deu bem fui eu E se deu bem fui eu Eu sou sucesso agora